Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Os 199 anos da independência do Brasil foram celebrados nesta terça-feira, 7 de setembro, em Brasília. Realizada no Palácio da Alvorada, a cerimônia contou com a participação do presidente Jair Messias Bolsonaro, acompanhado de autoridades civis e militares, dentre elas o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Estiveram presentes também no evento militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Durante a cerimônia, paraquedistas do Exército saltaram de uma aeronave 65 Amazonas da FAB e aterrissaram no gramado com a bandeira do Brasil. Em seguida, a bandeira foi hasteada ao som do hino nacional e hino da Independência, executados pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Quem compareceu ao evento, que teve público reduzido por conta da pandemia, pôde acompanhar ainda uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. No céu da capital federal, a 3 mil metros do solo, as aeronaves A-29 Super Tucano realizaram a famosa escrita com fumaça em comemoração ao Dia da Independência. O chefe da sessão de operações da Esquadrilha da Fumaça comentou sobre o sentimento patriótico evocado no dia 7 de setembro. Para nós, da Esquadrilha da Fumaça, é um grande orgulho estarmos aqui na capital federal comemorando o Dia da Independência, representando a Força Aérea Brasileira. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.